Daí galera, então recentemente saiu na internet alguns detalhes da continuação do game do Spider-Man PS4. Uma publicação no fórum do Reddit apresentou possíveis detalhes de Spider-Man 2, e de acordo com essa postagem, a sequência do jogo da Insomniac deve ser anunciada no meio deste ano, e ser lançado para a Playstation 5 no fim de 2021. Segundo o usuário aqui, que eu não vou dizer o nome porque é bem difícil dizer, o game vai trazer Peter Park novamente como protagonista, contudo, Miles Morales deve ter maior destaque no jogo, bem como tem a possibilidade de alternar entre os heróis, mas essa ideia pode ser descartada da versão final. Explorando o poder do Playstation 5, o novo jogo deve ter um mapa maior que o anterior com a possibilidade de entrar em prédios e outras construções da versão virtual de Nova York. Além disso, os bairros do Queens e do Brooklyn vão ser alguns dos cenários presentes no game. Mano do céu, agora eu fiquei empolgadaço agora. E por fim, novas mecânicas devem ser implantadas no game, por exemplo, vai haver mudança no Kick Travel, que no caso seria a viagem rápida no jogo. Assim também como um novo sistema para se balançar utilizando as T's, provavelmente eles irão adicionar mais manobras no ar, formas como o Homem-Aran se balançar na teia. Agora falando um pouco em relação a possível trama do game, a publicação citou a possibilidade da participação do Ed Brock, o Venom. Além dele, o Carnificino e o Mistério também devem incomodar a vida do Homem-Aranha durante a nova jornada. No entanto, tem um detalhe na cena pós-crédito do primeiro jogo que deixa essas informações um pouco confusas, né? Nela, o Norman Osborn aparece olhando para o Harry dentro de um tanque com um simbionte. Isso levou os jogadores a acreditarem que o melhor amigo do Peter Parker poderia vir a se tornar o Venom na continuação. Em relação ao Mistério, eu acho que a participação dele tem a ver com o Homem-Aranha longe de casa, né? Tipo assim, no game de 2008, se eu não me engano, o Spider-Man Web of Shadows, o Venom participou do jogo. Mas já foi dito que foi por causa do filme do Homem-Aranha 3, então eles queriam engajar um pouco por causa do filme, né? Já o Carnificina, na minha opinião, acho um pouco apressado já colocar ele nesse segundo game, que segundo rumores vai ter o Venom no Mistério, né? Então, pra mim, eu não vejo motivo nenhum por ele nesse segundo game. Não que seria ruim, claro que não. Não é isso. O Carnificina é um personagem muito foda, né? É interessante. Então, não teria meio que muito espaço, assim, pra três vilões, além do Venom, né, que é outro puta personagem. Eu sei que tivemos o Sexteto Sinistro nesse game atual, mas eu acho que seria muito foda um jogo apenas com o Carnificina como vilão principal, contando apenas a história dele como vilão principal do jogo. Acho que teríamos uma boa história, e provavelmente a história do game deve ter em torno de 20 horas, mais ou menos, assim como o atual game do Spider-Man PS4. Enfim, galera, assim como o nome do fórum deixa claro, a publicação do Reddit deve ser tratada como um rumor, até o momento, né? Nenhuma informação foi confirmada pela Insoniac ou pela Sony, beleza? Enfim, galera, coloquem nos comentários o que vocês acham a respeito desses rumores envolvendo o Spider-Man 2. E se vocês têm alguma teoria da hora, podem colocar aí também, que vai ser muito da hora a gente ficar trocando ideias aqui, rumor, teorias e etc. Então é isso, galera, forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e fui!